Tá gravando? Tá gravando. Bom galera, infelizmente tudo tá dando pra hoje. A câmera, na hora que nós estávamos falando agora há pouco aqui, parou, né? A gente só viu assim, o zoom dela assim, ó. Tá, então vamos voltar de onde nós estávamos e essa aqui é a parte 2 do Alô, tá bom? Ela travou na hora que deu 15 minutos e 16 segundos então vou fazer o que? Vamos lá. É... Continuando aqui, a gente estava falando do Samuel Faverani, né? Muca Faverani. Um abraço pessoal. Forte abraço aí pra família Faverani, Marcelo, Muca, todo mundo aí, tudo bom? É... JR Car, junião da JR Car, forte abraço também até o canal. Luciano Calenzani que fala sobre Fuscas. Aí em breve ele vai estar colocando lá os carburadorzinhos que eu fiz pra Milton e dando feedback pra vocês. Tá, então? Ômegas, Ômegaclube de São José do Rio, preto. Se inscrevam no canal do Ômegaclube. Ômegaclube precisa aí que dá uma forcinha da gente. Vamos lá, se inscreve lá. Ômegaclube de São José do Rio, preto. Tá bom? Alex Dias, gauchão velho do canal Alex K. Um cara muito competente e que tem uns vídeos muito bem elaborados. Acha, Alex. É? Biela Quente, que eu já falei aqui. Frederico da Mecânica Descomplicada. A galera calinhoca lá, ó. Tem o Gideoni que trampa lá com a DG. Né? O canal Olho no Óleo do Fabrício. Olha lá, puxa a saco sua. Hoje ela tá aqui. Olho no Óleo. Rafael Trindade também. Tem o canal do Ômegaclube lá no Rio Grande do Sul. Tecidiu o Rafael Trindade e o Tadeu e uma galera toda lá. Tio Vitor Hugo, todo mundo lá. Tava lá em São Paulo. É. No Encontro Nacional dos Ômegas. Então vocês ficam espertos aí. Quem gosta, quem curte de Ômegaclube. No canal deles vai ter bastante vídeo. Teu Sandro da Carbolá. Um abraço. Eletrônica embarcada. Tá bom? Lá no Rio de Janeiro. Ter o meu amigo Teobaldo Teomave de Salvador, Bahia. Terra do Acarajé. Como que chama? Teomar. É Teomave. Teomave. É o Teobaldo. Teobaldo Silva. Teobaldo Silva. É isso aí. Ter o meu amigo Teres de Porto Alegre da Reveste Custão. Eu mandei um carabradorzinho pro Teres aí pra colocar no Fusca. Que é o projeto Fusca mais silencioso do Brasil. Em breve vocês terão notícias. Tá bom? Meu amigo, meu irmão Fabiano. Lá da Motortec. Em Cachorinha. O rei dos câmbio robotizado. Tá bom? Outro gauchão velho. Diego Velocímetros. Lá da Oficina Diego Velocíno. Nossa, né? É. Você ouviu o carburadorzinho. Dá. Você ouviu o carburadorzinho. É legal. Meu amigo ATV. O Alexandre Generoso. Né? O homem das franquias High Torque. Em breve aí eu já ouvi um vídeo lá. Um baita de um salão lá em BH lá. Eu acho que vai ser a próxima High Torque ali. Mas o bicho é grande salão, hein? Todo chique. Coisa linda de Deus. Tá bom? Bill Dias Ferreira. O Bill Old Parts. Bill. Brother da gente aqui, ó. Tá sempre com a gente aqui. Billzão, anos 70. Abraço. Ah, ele tá ali. Ah, falei Bill. A namorada do Bill apareceu. Concorrente da gata aqui, ó. Falei Bill. O cara tava lá no quarto dele. O cara tá vendo, né, Bill? É, Bill. Você tá com moral. Abraço, Bill. Abraço, gata. Né? É. Vamos lá. Tô meio perdido aqui. Dênis Ingeti, cá. Só o ouro. Dênis é só o ouro. Oi, você viu o Dênis lá no vídeo, lá, né? Viu lá, abraço, Dênis. Tá assistindo o vídeo do Tadeu com o Dênis ali, né? Abraço pra vocês. O Dênis ali, mostrando no vídeo ali, o Tadeu do Omega Club. Emerson Teixeira, da Gold Car, parceiro, Silvio Carburadores de São Paulo. É o homem que é o cara ali dos osciloscópios. Tem uma oficina ali também. Procurem saber da Gold Car em São Paulo. Caralho, gente boa. Gustavo Fogaça, lá nos Paraguaios. Eu vou uma hora lá nos Paraguaios pra conhecer os Paraguaios. Eu já fui no Paraguaios. É, mas já morou no Paraguaios. Eu já morei no Paraguaios. Pedro Rambo, cabaleiro. Pedro Rambo. Tem o meu amigo Thelmo Souza, lá de Estados Unidos e América, da Brothers. Forte abraço. Tá bom? É, vamos lá. Aqui ficou meio bagunçado aqui também, que eu não sei o que aconteceu aqui. Hoje tá o cross. Hoje tá o cross. Então, pensamento do dia, bem propício. Era outra coisa, mas eu vou falar isso aqui, ó. Tecnologia. Ajuda ou atrapalha? Quantos minutos deu de vídeo aí, dona Nossa? Ah, deixa eu enxergar. Quatro e cinco minutos. Tá. Tecnologia. Era outra coisa. Eu vou falar disso, porque hoje tá o cross. Hoje tá o cross. Hoje tá o cross. Peguei o WhatsApp e os treinos na mão assim, porque eu liguei o celular, que é um monte de pau. Aí vamos lá, vamos lá. Eu uso o WhatsApp pra trabalhar, né? É, particularmente assim, é muito raro eu usar aí socialmente. Meu negócio com o WhatsApp é trabalho. Então as pessoas me adicionam no WhatsApp, eu divulgo o canal, tudo certinho pelo WhatsApp também. E hoje deu um pau. Eu me vi louco. Agora são cinco horas da tarde, pra você ter uma ideia. É, normalmente eu gravo esse vídeo às três. Até por isso que não dá tempo de eu fazer uma edição e juntar esse vídeo com um outro que deu pau. Tá. Então, veja bem. Meu WhatsApp deu pau. Eu tô fazendo carburadores na bancada. O único contato que eu tenho com um monte de cliente que tem carburador lá parado é o WhatsApp. Tá. É. Veja. Meu. A gente se tornou meio que refém da tecnologia. A partir de hoje, eu vou mudar um pouco. Continuo com o WhatsApp. Vou criar um segundo e-mail, que eu já tava querendo criar isso por causa desse problema mesmo. Que as pessoas terem uma segunda forma. O telefone. Né. É. Pra você ter uma ideia. Eu tava gravando agora há pouco o vídeo. Tava eu e a dona onça aqui. De repente a câmera desligou. Quer dizer, tô sendo obrigado a gravar uma segunda parte do vídeo. Enfim. Tecnologia é muito bom. Tá. Aí você fala assim, pô, Silvio, mas seu celular era velho. Não. Mas peraí. Meu celular tem um ano e meio de uso. Um ano e meio de uso é velho. Hoje. Minha câmera é uma Sony. Eu não tô usando uma TexPix. É Sony. Você entendeu? Então você vai falar assim, pô, tecnologia tem que ter qualidade, meu. Tem qualidade minhas peças. Só que o que acontece? E muito bem cuidado com essas coisas. A gente fica refém da tecnologia de uma certa forma que a gente abandona os costumes, as tradições. Por exemplo, a Natália antigamente fazia cadastro no papel. Aí nós começamos a fazer tudo no computador. Um belo dia deu pau no HD. Sabe o que eu fiz? Natália, volta a fazer cadastro no computador e no papel. Nós perdemos aí milhares de cadastros que tinham sido jogado fora as fichas cadastrais e tinha passado tudo no computador. Me lasquei. Agora, depois dessa loucura que deu no celular, na realidade aí, que eu tinha um WhatsApp, eu vou continuar usando o WhatsApp, só que eu vou procurar algum aplicativo, alguma coisa, fazer um backup diário, pra se dar um problema desse de novo, eu não me lascar com mais um dia. Você entendeu? Câmera, eu já vou procurar outra câmera também, porque eu não posso ficar com uma câmera que me dá pau num evento. Você entendeu? Agora, veja bem, todas essas coisas são novas, não são coisas antigas, é uma coisa de um ano de uso, um ano e pouquinho de uso, gente. A tecnologia, ela tá dominando a vida da gente. É importante, é muito importante a tecnologia. Ela se aplica muito aos carros também. Carro antigo com carburador e carro novo com tecnologia altíssima. Ontem, na minha oficina, eu tava com uma Outlander 2015, modelo 16, que parecia uma árvore de Natal. Um monte de luz acesa, tendo que fazer um monte de coisa, só pelo simples fato do cara ter ido fazer uma revisão na agência. E na agência eu não tinha. Ontem eu tava na minha oficina, na parte da minha oficina, 7 horas da noite, com os parceiros, com o Centra 2.0S, que só de tirar os bicos pra fazer uma limpeza, apareceu um monte de falha. Você entendeu? Então, meu, é muito bom. Eu tenho que usar, sou obrigado a usar, gosto de usar a tecnologia, mas eu não vou ficar mais só dependente da tecnologia, não. Um exemplo da tecnologia, é esse brinquedo que o pessoal tá usando muito, né, o Pokémon. Pokémon Go. É legal, é, só que é perigoso, principalmente pras crianças. Porque o Pokémon tá lá no meio da rua, a criança vai no celular aqui e não presta atenção na rua. É legal, é legal a tecnologia, mas tem que... Eu não sei se a gente tem a educação errada, se a gente tá atrasado, a tecnologia... Não, é ótimo junto com as crianças e tudo mais. Eu não sei se a nossa mentalidade que tá se deixando ir muito além do que deveria, mas os eventos que aconteceram hoje comigo me deixaram assombrado. Não. A gente, meu, fiquei nervoso demais. O único contato que eu tenho com alguns clientes é no WhatsApp. Não tem mais o e-mail. O e-mail do cara foi hackeado, o meu e-mail, e tá tudo travado no Google. Mas nem tanto, né? Só que, tipo assim, eu em nenhum momento marquei o e-mail dele num papel, pra mim saber. Fulano de tal, o e-mail é tal. Porque se eu tivesse marcado isso, eu poderia entrar em contato com a pessoa. Ah, mas eu tenho contato no WhatsApp. Aí o WhatsApp deu pau, junto com o celular, junto com o Android, junto com tudo. E agora? Eu não tenho o telefone dele marcado. Aí alguns clientes novos que chegaram, que era lá, fez o cadastro, tá, tá, beleza. O problema faz pouco tempo no computador. E os antigos? Não tem carburador que tá lá comigo faz alguns meses. É complicado. Entendeu? Se o cara não me ligar, eu não vou saber. Não sei onde que o cara tá, não sei onde que o cara é. Eu tenho a informação ali, o nome dele e da onde que ele é. Mas eu não marquei no papelzinho, o telefone, o endereço, isso aqui. É mais um WhatsApp, né? É tudo no WhatsApp. É tudo no e-mail. Então, a partir de hoje, na minha empresa, vocês podem me chamar de retrógrado. Na minha empresa vai ter um arquivo físico. Vai ter cartãozinho, escrito nome, telefone, endereço, e-mail, tudo. Vai ter que ser tudo marcado. Que eu trabalho via internet. Porque os de carro já acontece isso. Os de internet não acontecia. Deixa eu mandar um abraço. Então manda. Um segundo pro Carlão Fusca, a esposa dele. Um beijo no coração. Não adianta falar. Ayrton do Fusca. E o Carlão... E detalhe, Fabrício. Ela não fala que é o canal Olho no Óleo. É Os Olhos no Óleo. Os Olhos no Óleo. Os Olhos no Óleo. Não, onde que ela arrumou isso, eu não sei. Um abraço pro... Como que é o nome dele do Facebook? É o Paulo, o João... É João Paulo. Marcos. Marcos, Paulo. Um abraço. Puxa, a saga sua também. Um abraço pra todo mundo do Facebook. Um abraço pra todo mundo do canal. Gente, fiquem com Deus. Um abraço pra todos. Hoje já está no ar o vídeo da costela. As minhas costelas ficam boas, mas essa e esse outro. Não, peraí. Faz favor, faz favor. O pessoal tá duvidando o que foi eu que fiz. Não, eu só descansquei o alho. Amassei, porque ele não gosta de fazer isso. E fiz alho, sal e pimentão rena. Aí você colocou outro tempero que eu não lembro que tem lá. Agora o resto foi difícil. Aí eu coloquei... Deixar o claro, porque todo mundo tá zoando eu falando que foi ela que fez. Não foi, dessa vez. Ela faz sim. Só que dessa vez sou eu. Dessa vez eu ajudei ele a amarrar o saquinho pra colocar, né? Deixar pro outro dia. E fiz o tempero, só. E ajudou com as batatinhas. Ajudei com as batatinhas aí, nem descansquei. Descanscou, tá? Não, ó. Fala pra você. Homem que é homem não gosta de limpar a sujeira. Mas não, foi ele que fez. Entendeu? Então o que que acontece? Não, eu só tô falando porque o pessoal tá zoando eu. Ah, a passarinha ali na... Ela tá falando que tem um montão de gente aqui. Você tá vendo passarinho no ovo, velho. Ah, mas tem passarinho, gente. Liu. Ah, ovo. Eu tô colhando pra eles. Então, mas ó, esse ogro, cusinha bem mesmo. Parabéns. Parabéns. E a feijada. A feijada aí eu faço. Não, mas essa foi eu que fiz, tá? E a outra foi você que fez, a costela foi eu que fiz. A feijoada que vai no ar daqui uns dias. Foi eu que fiz, tá? É comido de ogro. Tá? Ela ajuda sempre eu e outra. Eu tenho coisas que não dá pra mim fazer com uma mão e filmar a calma. Então, eu tenho que ter um ajudante. Né, ajudante? Ajudante e ogrinha. Ajudante e ogrinha. Então tá. Então é isso aí, galera. Me perdoem aí pela parte 2, tá? E tamo junto novamente. Um beijo no coração de vocês todos. E fica com esse trubufu aqui sombrando. Não sombrando. Tá cobrando quanto pra sombrar um prédio? Não cobro nem nada, porque eu não sombro. Não é sombra? Não. Não é sombra. Tchau. Tchau. Fica aí dançando. Abra sua mente aí. Abra sua mente. Eita, vou falar. Você deve ter deixado o povo levar pra eternar, viu? Tchau. Tchau. Tchau.